Tomar um banho é uma coisa muito revigorante, não é verdade? Mas será que você sabe escolher qual o melhor tipo de chuveiro aí pra sua casa? Ué, não é só escolher o que é maior e que sai mais água, não? Não, meu jovem. Tem vários modelos. Tem modelo elétrico, a gás, até modelo solar. E eu tenho certeza que você não pensou em tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui de hoje pra escolher o seu chuveiro. E pode ser que você se arrependa depois, hein? Ah não, Ralf. Então vem comigo que eu te ajudo. Fala, pessoal. Tudo bom? Existe uma infinidade de tipos de chuveiro aí no mercado. E tem várias coisas que a gente precisa analisar na hora de comprar o nosso chuveiro. Como, por exemplo, a forma de aquecimento que ele vai ter, a pressão da água, a potência. Se vai ser um chuveiro de parede, se vai ser um de teto. Tem até box com dois chuveiros hoje em dia pra você ter ideia. E hoje eu quero te ajudar exatamente com essa escolha aí, tá, pessoal? Mas só deixando claro que eu não vou ficar aqui falando de marcas. Eu quero te ajudar com as informações que você tem que usar na hora de escolher o seu chuveiro, tá bom? Mais uma coisa que não pode deixar de fazer é o quê? Deixar um like nesse vídeo, dá uma força pra gente aí, por favor. Esse like ajuda muito o nosso vídeo a alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Pra gente ajudar mais pessoas também a escolherem bons chuveiros nas suas casas. E se você não se inscreveu ainda, ó, se inscreve aqui embaixo. Quase 70% das pessoas que assistem os vídeos não se inscrevem no canal. Poxa, não faz isso não. Dá essa força pra gente. A gente faz os vídeos com muito carinho, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar diferenciando o que é chuveiro, o que é ducha. Que muita gente se confunde. O chuveiro, ele costuma cair a água ali na vertical e ele tem uma pressão menor. Já a ducha, ela sai a água ali um pouco inclinada, meio que na diagonal e também tem mais pressão de água. Que história é essa de pressão de água, Raul? Calma, eu vou te explicar. Isso é uma coisa muito importante na hora de você escolher o seu chuveiro. Por exemplo, se na sua casa você tem um registro só, é muito provável que essa água venha direto ali da sua caixa d'água. E quanto mais distante for a sua caixa d'água do seu chuveiro, maior vai ser a pressão de água que vai sair ali pra você. Essa distância da caixa d'água ali, ó, da base dela até o seu chuveiro, tem que ter no mínimo um metro. Mas quanto maior for essa distância aí, melhor vai ser essa pressão aí de água pro seu banho. Só pra você ter uma ideia, o chuveiro, ele fica a uma altura ali do chão de dois metros e dez. Então você pode já calcular aí a altura que tá o seu chuveiro até a caixa d'água ali. Você toma cuidado que quanto mais alto ficar essa caixa d'água, né, querendo ou não, isso vai afetar a sua fachada. Fica aquela caixona feia lá, enfim. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre caixa d'água, como calcular, onde colocar na sua casa, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. Mas se por acaso a pressão de água que você tem ali não está sendo suficiente, tá saindo pouca água no seu chuveiro, o ideal é você colocar um modelo ali que seja pressurizado. Que eu já vou falar dele um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. Agora, se na sua casa você tem pelo menos dois registros ali, é muito provável que um esteja vindo da caixa d'água e o outro tá vindo da rua. Nesse caso aí, provavelmente você deve ter uma pressão de água melhor. E além da distância, né, do seu chuveiro até a caixa d'água, também é muito interessante que você não tenha muitas curvas ali na sua tubulação, porque isso também pode diminuir a pressão de água. Já se você mora em um prédio, é muito provável que você tenha uma pressão de água muito mais interessante por conta, né, da coluna de água ali. Nesse caso, você já pode, por exemplo, ter um chuveiro comum e que pode ter um espalhador que seja pequeno, médio ou grande. Ou seja, você tem mais liberdade por conta de ter mais pressão. Por que que é esse negócio de espalhador? Sabe a pergunta, meu jovem gafanhoto. Espalhador é aquela parte do seu chuveiro que tem aqueles furinhos, sabe, por onde sai a água, quanto maior ele for, provavelmente mais confortável ele vai ser o seu banho. Mas se na sua casa tem muitas pessoas pra tomar banho e você tem um espalhador maior assim, pode ser que você acabe gastando um pouco mais de água também. Toma cuidado com isso. E se o que você quer, por exemplo, são jatos de água que sejam mais fortes e concentrados, talvez um espalhador menor seja mais interessante pra você. Agora vamos falar dos tipos de chuveiro que você pode encontrar aí no mercado e vamos começar com aquele que é o mais comum, que todo mundo praticamente já conhece aí, que é o chuveiro elétrico. Esse aí, pessoal, costuma ser o mais simples e fácil de ser instalado e também tem um bom custo-benefício, tá? Ele tem dentro dele ali uma resistência, tá? Você já deve ter escutado isso em alguma vez, onde essa água passa por ali e ao aquecer essa resistência, ela vai aquecendo a água praticamente instantaneamente, o que é uma vantagem, inclusive, em relação aos chuveiros a gás que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E pro chuveiro elétrico tem duas coisas que são muito importantes que você tem que analisar na hora de comprar. A primeira delas é a tensão, ou seja, a voltagem, que é a medida em volts, que é aquele Vzinho. A outra coisa que você tem que analisar é a potência, que é a medida em watts, que é aquele Wzinho. Na voltagem, pessoal, o chuveiro pode ser de 220 ou 110 volts. É importante dizer que normalmente o chuveiro de 220 volts, ele esquenta mais a água do que o de 110. Porém, não tem uma diferença muito significativa em relação à economia entre esses dois aparelhos, não. Já existem aparelhos também que são bivolts, que atendem a esses dois tipos de voltagem. É importante também você acabar deixando um circuito específico só para o seu chuveiro. Já na potência, chuveiros que têm ali menos de 5.400 watts costumam ser aí os mais baratos e os mais econômicos em relação ao gasto de energia, porém, eles queimam com muito mais facilidade. Então, um produto que seja mais durável e potente também, geralmente tem mais do que 5.400 watts. Porém, quanto maior a potência, mais caro vai ser o chuveiro, mas também mais resistente ele vai ser, maior a capacidade dele de aquecer mais água, e também é maior o consumo de energia que ele tem. Por exemplo, uma pessoa que mora num lugar muito frio, é interessante sim que ela escolha um chuveiro que tenha uma potência mais alta. Outra coisa muito importante que você tem que analisar é a espessura do fio que você está utilizando. Essa espessura tem que ser compatível com a potência e a voltagem. Não esquece também, pessoal, de colocar o fio terra. Ele gera segurança em relação a descargas elétricas ou fuga de energia. Agora, como desvantagem do chuveiro elétrico, você tem aí o fato dele ser usado com eletricidade. Então, se falta luz, você vai tomar banho frio, sem falar que o chuveiro elétrico é um dos itens que mais gasta energia elétrica na casa das pessoas. Mas o lado bom dele também é que ele é muito simples de você instalar, mas sempre conta com a ajuda de um eletricista para você fazer tudo direitinho, tá? Isso que eu acabei de te falar é o conjunto de tudo que é um chuveiro elétrico, tá? Mas dentro dele existem algumas subdivisões, como, por exemplo, o chuveiro elétrico comum. É um dos mais conhecidos, né? E esse aí é indicado para chuveiros que têm uma boa pressão de água. Ou seja, tem uma boa distância ali em relação à sua caixa d'água. Também é uma boa opção para quem tem uma residência que recebe água direto da rua, como a gente já falou. E esses chuveiros costumam ter ali um controle da temperatura da água que a gente chama de multitemperaturas. E você tem que regular enquanto o chuveiro está desligado. E a opção inverno é aquela que você mais gasta luz. Então, toma cuidado com isso. Outro modelo é o chuveiro elétrico pressurizado, que a gente até falou um pouquinho no começo desse vídeo. São aqueles que geralmente têm no nome ali a palavra turbo. Ele é ótimo aí se, por exemplo, a sua pressão de água for muito baixa. Ele possui dentro dele ali uma bomba acoplada responsável por aumentar realmente a pressão da sua água. Em alguns desses modelos aí, você tem que tomar um certo cuidado em relação ao consumo maior de água ou de luz. E tem outros também que nem aumentam o consumo. Pois o sistema é feito apenas com uma pressão de ar dentro da peça. E esses chuveiros costumam ser um pouco mais caros. Chuveiros elétricos, eletrônicos. E esses aqui são aqueles que têm tipo uma hastezinha que fica pendurada nele. E o legal desse daí, pessoal, é que você tem uma regulagem de temperatura muito maior. Não apenas quatro opções como você tem ali no modelo comum. E é interessante que você também não precisa desligar o chuveiro para fazer essas mudanças de temperatura. Pode ir ajustando enquanto você está tomando o seu banho. Também é possível encontrar modelos eletrônicos que também são pressurizados. Outro modelo é o chuveiro híbrido. E esse daí, como o nome já diz, ele utiliza mais de uma forma ali, por exemplo, de aquecimento. Você pode utilizar ali com energia elétrica ou com energia solar. Instalando aquelas placas solares e utilizando um boiler ali para poder ir acumulando essa água quente. Eu já fiz um vídeo só sobre aquecedores. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição para você, tá? Vai lá que ficou muito legal e bem explicadinho todos os tipos de aquecedores que você pode colocar na sua casa. E o legal desses chuveiros híbridos é que você não precisa depender só do sol para esquentar a sua água. Porque num dia, por exemplo, nublado, um dia que você não tem muito sol, você acaba não tendo ali um bom aquecimento. E aí você acaba utilizando, por exemplo, a energia elétrica para poder suprir isso. E é interessante que esse tipo de chuveiro aí é o que mais traz economia de luz, por exemplo, para a sua casa. Também dá para fazer chuveiros híbridos utilizando aquecedores a gás também. Então já vamos falar então desse chuveiro aí, pessoal, que é o chuveiro a gás. Como o nome já diz, ele faz o aquecimento utilizando gás, que pode ser ali aquele gás encanado ou GLP. Esse aquecedor pode ser aquele de passagem, que é tipo uma caixinha, sabe? Que fica ali na sua área de serviço, alguma coisa assim. Ou mesmo por um sistema de boiler, onde essa água quente vai sendo armazenada ali dentro. No caso desses modelos de passagem, a água passa ali por dentro. Tem ali, por exemplo, uma serpentina que esquenta essa água. Depois ela vai para uma tubulação específica, que aguenta a temperatura da água bem quente, até chegar no seu chuveiro. Geralmente em prédios, você já até tem uma instalação ali própria para esse tipo de instalação. Onde você até encontra dois registros dentro do banheiro, que você pode regular ali água quente e água fria. Abrindo até os dois registros ao mesmo tempo, se você achar legal. E com isso, com um chuveiro a gás, você acaba economizando muita luz em relação, por exemplo, ao chuveiro elétrico. Porém, também tem a desvantagem. Porque essa primeira água que sai do seu chuveiro, ela não sai totalmente aquecida. Lembra que eu falei para você que a água primeiro passa lá pelo aquecedor, é aquecida para depois chegar no seu chuveiro? Então, essa primeira água que chega no seu chuveiro, ela está fria. Então ela meio que é desperdiçada. Para depois vir a água quente. Então no chuveiro a gás, você tem sim uma economia de luz, mas acaba gastando um pouco mais de água. Sem falar que para você utilizar um sistema gás, você tem que ter todas essas instalações próprias para isso, tá gente? Então se na sua casa não está adaptado para esse tipo de chuveiro, você vai ter que fazer uma obrinha ali, não tem jeito. Nesses modelos aí, você também já pode utilizar as duchas, por exemplo. Tem também os chuveiros que a gente chama de colunas de banho. São modelos muito bonitos, que a água vai saindo até pela lateral ali. Só que eles costumam ser modelos bem mais caros, e precisam ter uma pressão de água muito eficiente também para funcionar bem. Também existem tipos diferentes de instalação de todos os chuveiros que eu falei para vocês. O mais comum que a gente conhece aí é aquele de parede, né? Que sai ali e fica em cima da gente. Mas também tem os modelos de teto, que muita gente tem gostado de utilizar hoje em dia. Que pode até mesmo ser centralizado no seu box, dando mais conforto na hora do seu banho. Mas é importante que você escolha muito bem a questão do design do seu chuveiro, para que ele combine, né? Com a decoração do seu banheiro. Tem modelos que são mais simples e outros que são bem mais sofisticados. Tem modelos ali que são mais quadrados, que são mais modernos. Que eu confesso que eu até gosto mais desses, tá? Mas tem modelos redondos também que são muito bacanas. Tem modelos que dá para você controlar a intensidade da água, do espalhador. Mas sempre é importante você ir respeitando ali as proporções que tem no seu banheiro. Até para ver a questão do jato de água, para ver se realmente vai te atender. Esses modelos de teto aí, pessoal, eles podem ser utilizados tanto num teto mais baixo, como num teto mais alto. Interessante que você tem um pé direito ali de pelo menos uns 2,5 metros, tá? Muito mais do que isso, ou muito menos do que isso, eu acho que já não fica tão legal. E até dá para dentro do seu box você utilizar dois chuveiros. E assim, as pessoas às vezes me perguntam qual é a medida mínima do box para poder ter dois chuveiros. Não existe uma medida muito, muito mínima para isso, não. Mas, por exemplo, a gente já fez um vídeo aqui falando sobre box, né? Do seu banheiro, que eu vou deixar esse vídeo aqui em cima e aqui embaixo. Depois você assiste lá que ficou bem legal. Mas lá eu falei para vocês que um box mínimo tem que ter pelo menos 80 por 80. Então, se a gente pensa ali que vai ter pelo menos dois chuveiros, né? Duas pessoas utilizando ao mesmo tempo, então a gente pode pensar pelo menos no dobro disso. Se 80 centímetros dá para uma pessoa, um metro e sessenta daria para duas pessoas tranquilamente. Mas vê se isso realmente vai ser funcional para você, tá? Box muito pequeno, ele pede que você tenha ali um jato de água que seja mais vertical mesmo, mais para baixo. Ou se você tem um box muito grande, aí você já pode sim pensar ali num jato que seja mais na diagonal. E os modelos não param por aí não, tá, gente? Tem modelo que é articulado, tem até modelos que tocam música, para você ter ideia. Modelos também de cromoterapia, para você ter um bom relaxamento durante o banho. Modelos de LED, ele tem uma luz que indica quando o tempo de banho aceitável já acabou. para te ajudar ali a pensar na hora de economizar água. Tem chuveiros duo, que tem jato de água ali tanto na vertical como na diagonal. Tem modelos também estilo cascata, onde a água não sai por aqueles furinhos, né, que a gente já falou aqui. Ele cai no formato de fios, como se fosse uma cascata mesmo, que é bem bonito. Mas pode ser que você gaste muito mais água com ele também. Pode ter uma ducha manual, pode ter jato de água mais concentrado, ou até mesmo jatos de água que simulam uma nuvem de água, assim. Também tem jatos que sejam massageadores. E é interessante que eventualmente você faça a limpeza ali dos espalhadores do seu chuveiro. Para não ter entupimento, ou até mesmo desvio, né, daqueles fios na hora que estiver tomando banho. Tem até modelos hoje que são autolimpantes, que você nem precisa se preocupar com isso mais. Tem que falar que tem vários acabamentos e cores aí. Você pode ter cromado, branco, gold, rosê, preto, enfim. E quanto ao preço, pessoal, tem uma variedade absurda. Pode custar aí um chuveiro de 30 reais, ou até de milhares de reais. Que isso, Ralf? Pois é, então você tem que analisar com muita calma aí, e não vê só o design não, pessoal. Vê tudo isso que eu falei no vídeo de hoje pra vocês. Só um resuminho rápido pra te ajudar aqui, ó. Tem que pensar no tipo de aquecimento que essa água vai ter. Vai ser solar? Vai ser elétrico? Vai ser a gás? Também tem que pensar na questão da pressão da água, pra ver se realmente vai te atender. Porque isso interfere no modelo que você quer. Se for elétrico, tem que pensar na voltagem, na potência, qual tipo de espalhador que você quer, o tipo de jato que melhor vai te atender. Vai ser um modelo de parede? Vai ser um modelo de teto? Enfim, eu espero de coração que esse vídeo que tenha te ajudado a escolher o chuveiro da sua casa. E se você conhece alguém que tá precisando dessas informações aí, compartilha com ela. Tenho certeza que vai ajudar aqui de alguma forma. Muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo até aqui. Você é fera demais. Se você não deixou um like ainda, não esquece não, tá? Deixa aqui embaixo. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E se inscreve no canal também se você não se inscreveu. É só apertar nessa bolinha aqui, ó. Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.